Olá, espaçonauta! Mais um Prosa de Nerd, hoje com Edivaldo Trevisan. Agora vocês vão ver, pessoal, o que é nerd raiz. Aliás, eu falo isso em todo programa, e em todo programa vem um mais raiz que o outro, né? Pois é. Ah, não conhece Edivaldo não, né? Daqui a pouco, logo depois da vinheta, você vai saber quem é Edivaldo Trevisan. Olá, Edivaldo! Tudo bem, meu amigo? Como vai? Oi, Mário! Como é que vai você? Tudo beleza? Prazer em estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço por ter aceitado o convite aí. A gente teve uns desencontros aí, mas sempre dá certo no final, né? É, a vida acaba... O dia a dia da gente acaba atrapalhando um pouco de vez em quando, mas no fim a gente ajeita. No fim dá certo. Edivaldo, fala aí pra gente, pro pessoal que tá assistindo a gente aqui, quem é o Edivaldo Trevisan? Bom, eu tenho 63 anos, já sou um pouco mais do que nerd aos 50, né? Já passei um pouco do ponto. Nascido em São Paulo, no estado de São Paulo, na cidade de Adamantina. Morei praticamente minha vida inteira na cidade de São Paulo, e me mudei recentemente, um ano e meio exatamente, eu me mudei para Camanducaia, no sul de Minas. Um pouco por conta de buscar um sonho, né? Que era construir um observatório, que todo astrônomo amador sempre tem esse sonho, né? Mas essas coisas, para cada um, acontece num tempo diferente. Para mim, o tempo teve que correr, porque, como todo astrônomo amador, a gente precisa cuidar primeiro da sua vida, da sua família, e cuidar das suas necessidades básicas. A gente não vive disso, não é como o pessoal que tem um salário para fazer o seu sonho como um astrônomo profissional. Então, a gente passa por uma série de dificuldades e acaba tendo que postergar muita coisa. Mas não importa. Um momento, um dia chega. Aquilo que eu falei, a gente sempre ajeita, né? A gente sempre dá um jeito. E o momento chegou e eu tive a oportunidade de comprar uma propriedade aqui em Camanducaia, na zona rural de Camanducaia. Estou bem afastado da cidade e no alto de uma montanha. Vamos ver, eu procurei um lugar, eu escolhi a dedo esse lugar e agora estou aqui continuando trabalhando e me dedicando à construção do sítio, da minha casa e do meu futuro observatório, que logo, logo deve estar operacional. Então, eu sou tecnólogo mecânico de formação, trabalho, tenho uma empresa de prestação de serviço em ar-condicionado, trabalhei a minha vida inteira com isso, continuo trabalhando com isso, né? Porque ainda precisa mais alguma coisa até terminar tudo. E também decidi, há alguns anos atrás, empreender um projeto de astronomia que eu sempre buscava alguma coisa que fosse colaborativa, que eu pudesse colaborar com a comunidade astronômica. E eu pensei muito e um dia surgiu a ideia do que hoje veio a ser o acervo astronômico. Essa ideia eu posso compartilhar com vocês aqui, pelo menos, como é que foi um pouco dessa história. Claro, vou ansioso para saber. Só antes de você começar a falar aí do arquivo totalmente dito, só te perguntar para fazer inveja no pessoal de casa aí, qual que é o borto do seu céu aí, você tem noção? É três e meio. Ah, galera, chora! Nós estamos aqui, na minha cidade aqui, Edvaldo, nos bons tempos aí, quando eu tinha meus 15 anos, a gente conseguia ver um filetezinho ali da Via Láctea, sabe? Você só vê ela pelo estelário. É o que está acontecendo com a maioria dos estados do Brasil, né? Aqui não. Aqui não, aqui a gente vê a Via Láctea ao vivo. Massa, muito bom. Já teve borto aqui de 3.2. O ano passado eu medi onde estava 3.2. Olha só, que é privilégio. Aqui realmente é bom. De fato, privilégio. E como que surgiu essa ideia aí do arquivo? Vamos falar dele propriamente. Como é que é? Então, o acervo astronômico, ele surgiu, essa história é um pouquinho mais demorada para contar, mas eu posso fazer um pequeno resumo aqui, eu vou compartilhar a tela, uma pequena apresentação que eu costumo fazer nos encontros de astronomia, só para aí te dar uma pequena noção. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui. Essa é uma apresentação que eu já fiz, logicamente eu vou melhorando ela, né? Já fiz algumas vezes nos encontros nacional de astronomia, nos Enastes. Eu já tive em vários deles, e eu fiz o lançamento desse projeto no Enaste do Rio de Janeiro em 2017. Então, eu coloquei cinco anos, mas são quase seis anos já que eu lancei lá em novembro de 2017 esse projeto. Então, eu busco resgatar um pouco da história da astronomia amadora no Brasil. Então, a gente já tem aqui cinco anos de trabalho com esses objetivos, tá? Eu quero promover, a gente busca promover a história da astronomia amadora através desse resgate. O que é o resgate? Exato. Publicações dessas entidades, desses grupos, desses clubes de astronomia. Publicações que eu já encontrei perdidas em tudo quanto é lugar que você possa imaginar. Então, a gente vai resgatando isso, e disponibilizando isso para que todo mundo possa ter acesso. Tem muitas coisas que a gente descobre que é um negócio que você não acredita. Você fala, isso aí existiu alguma vez? Pois é, eu já cansei de descobrir coisas que são extremamente interessantes. Isso tudo eu estou descobrindo e eu disponibilizo. De que forma? De acesso gratuito no site. Qualquer um pode acessar e consultar e baixar os arquivos. Eu não tenho nenhuma restrição de não poder. Eu fiz completamente livre, completamente de graça. Todo mundo, qualquer um pode baixar, qualquer arquivo que tiver lá. Interessante demais isso, viu? É. E também, uma das motivações que surgiu, dessa história que eu vou acabar contando daqui a pouco, que é, por exemplo, tem muita gente que já trabalhou, ou participou de grupos, ou fez alguma coisa de astronomia, que simplesmente hoje não se conhece, não se sabe. A pessoa simplesmente sumiu. São esquecidos. Ninguém lembra, ninguém sabe, não tem o registro. Então, uma das ideias que a gente teve para o site foi também destacar essas pessoas que, hoje em dia, ninguém se lembra mais delas. Então, sabe, eu acho que todo mundo que faz isso faz por amor e não busca um reconhecimento, não busca nenhum reconhecimento, não busca um resultado financeiro disso, busca só um reconhecimento pessoal. É a satisfação pessoal de ser reconhecido por um trabalho que fez, entendeu? Isso é uma coisa que todo mundo, todos nós que trabalhamos com astronomia amadora, a gente tem... O pessoal não quer um... Só quer ser reconhecido. Sabe? Pô, o cara fez um trabalho legal. É isso que o amador gosta, né? De muitas vezes ver o seu nome colocado em algum local, né? Algum trabalho, alguma coisa com alguma contribuição que ele fez. E também, dentro do site, eu procuro contar as histórias dos clubes, as associações, dentro da página de cada um. Isso aí, isso aí... Só te interrompendo um minuto. É interessante porque a vida dessas entidades amadoras, ela soltou muito, né? Tem muitos altos e baixos, muitos deixam de existir, muitos voltam depois de um tempo. E eu acho, assim, extremamente importante isso aí. É, de fato, muito legal isso. E também só falar para o pessoal aqui, que já está aí, ou de sábio, querendo saber como é que acessa, todos os links que a gente está conversando aqui, que o Edvaldo está falando aqui, vão estar na descrição do vídeo para vocês aí. Bom, perdão aí pela interrupção aí, Edvaldo. Não, sem problema. Sem problema, Mário. E o objetivo do site é ser colaborativo. Por que colaborativo? Porque eu não tenho como fazer todo o trabalho 100% sozinho. Eu preciso da ajuda das pessoas. Eu não tenho como estar no Brasil inteiro todo o tempo. Eu procuro, dentro das viagens que eu faço, tanto a trabalho quanto a passeio, nos enastes da vida, eu sempre entro em contato com algum grupo do local onde eu vou. Porque, graças a Deus, eu conheço gente no Brasil inteiro. Hoje eu estou trabalhando em Belo Horizonte e eu já fiz um trabalho muito extenso lá com o Ciamig. Pessoal, astronomia, né? Astronomia é muito bacana. Você tem seu telescópio para observar o céu? Ah, não? Então vai aqui uma dica bacana para você comprar o seu telescópio. Dá uma passadinha no site Celestron Brasil. O QR Code está aqui ao lado e te leva direto a ele. Usando o nosso cupom de parceria NERD50, você tem 10% de desconto na compra de qualquer equipamento do site e ainda ajuda aqui o nosso canal a crescer. Hoje eu estou fazendo... Muitas vezes eu brinco, né? Eu estou fazendo uma escavação arqueológica lá no Ciamig para resgatar o material que o pessoal tem na biblioteca. Lá tem coisa do Agravelha. Não, tem muito, tem muito, sim. Eu apenas comecei, eu não acabei. Eu tenho mais uma segunda rodada que eu vou mexer lá. Mas a gente sempre procura entrar em contato com os grupos locais e pesquisar os arquivos desses grupos. É a maneira como eu tenho. Mas isso eu faço pessoalmente, só que não dá para estar em todos os lugares. Então, como é o site colaborativo? Se você vir alguma coisa no site, se você tiver alguma coisa na sua casa, que você... Pô, será que isso está no site? Você dá uma entradinha no site, né? Eu vou explicar depois tudo certinho, vou mostrar o site ao vivo aqui. E pesquisa, vê se aquela publicação que você tem está lá ou não. Se não estiver, se você puder fazer a gentileza de digitalizar ela para mim e me mandar os arquivos, eu coloco com o maior prazer e o seu nome vai entrar como um dos colaboradores do site. Eu vou mostrar daqui a pouquinho. Mas, vamos lá. Como é que começou isso? Começou com a digitalização do acervo do Observatório Municipal de Campinas, de Anicoline. que, numa conversa que a gente teve com o Júlio Lobo, que trabalhava no Observatório de Campinas, isso em 2008, no Enaste de Maceió. Uma daquelas conversas de botiquim, de final, depois do expediente, do evento, né? conversando sobre isso e a gente estava falando sobre o que fazer justamente de pessoas que ninguém lembrava mais. Como é que a gente poderia falar? Pô, tem um arquivo imenso lá no Observatório que a gente não sabe o que fazer com isso. Lá dentro tem muita coisa que a gente não sabe quem fez. Não sabe nem, por exemplo, matérias técnicas, informações, coisas relevantes e ficam perdidas. O que fazer com isso? Bom, vamos investigar esse negócio. A ideia era essa. Me dispus a fazer isso. Porém, a vida impediu que eu fizesse isso até 2015. Não teve jeito de eu começar o trabalho até 2015. Foram várias tentativas, mas não foi possível. Em 2015, eu comecei a trabalhar no Rio de Janeiro. E aí, naquela época, eu tinha que ficar a semana inteira no Rio de Janeiro. Eu falei, pô, agora eu acho que é a hora de começar. Eu não vou ficar saindo pelo Rio de Janeiro porque eu tenho medo, né? Então, eu falei, eu não vou me arriscar. Aí, eu decidi começar o trabalho. Então, eu fui até Campinas e peguei uma parte dos arquivos. E fiz um teste para ver como é que a coisa funcionaria na prática. E funcionou. Peguei três caixas de arquivo, aquelas caixas de arquivo padrão, né? Falei, vou testar. Vou testar para ver como é que funciona, digitalizando. Eu fui experimentando, né? Como fazer. Falei, pô, deu certo. Depois de uns três meses ou mais, falei, ah, vou continuar. Aí, voltei lá, devolvi aquelas caixas, peguei mais doze caixas, se não me engano. E continuei trabalhando. E foi 2015, foi 2016, foi passando. Aí, chegou 2017, e ia ter o evento, o Enaste do Rio de Janeiro. E eu trabalhando no Rio de Janeiro. Falei, ah, agora eu acho que é a hora de fazer alguma coisa com isso. porém, eu não sabia exatamente o que fazer. O acervo astronômico não nasceu naquele momento que eu comecei a digitalizar. Ele nasceu dois anos depois, porque eu fiquei pensando, o que fazer com isso? Eu não sabia o que fazer com... Eu só sabia que eu precisava resgatar aquele material, mas eu não sabia o que fazer. Esse é um detalhe, o que fazer. E eu ficava me perguntando, o que eu faço com isso? O que eu faço com esse acervo todo que eu consegui? Foi aonde que deu, sabe aquele estalo, né? Acervo. Eu vou montar um site chamado Acervo Astronômico. E vou disponibilizar isso, que era o que eu queria fazer. Só que isso já estava em julho e o Enaste era em novembro. E eu tinha que fazer, eu tinha que terminar de digitalizar tudo, construir o site, arrumar um host e disponibilizar esse negócio todo. Foi uma loucura de fazer tudo isso em pouco tempo. Eu consegui fazer um mês, terminar, ainda terminei um mês antes do Enaste. Em outubro, né? Consegui terminar. Só que eu lancei ele faltando um pedaço. Porque eu não conseguia fazer tudo. A segunda etapa do projeto que eu fiz foi justamente destacar as pessoas que eu queria fazer. Colocar o nomezinho de cada pessoa lá no site, né? E as contribuições que ela fez. Aí o que eu fiz? Eu peguei todos os arquivos que eu tinha feito, que eu tinha digitalizado, todas as publicações, e eu li, eu já tinha lido várias, né? E eu li novamente tudo. E fui... E fui... É, eu... Tudo. Foram 680 boletins. Que bacana. E aí eu fui lendo tudo, separando os trabalhos que cada pessoa fez. E fui criando arquivos separados. E lancei uma parte onde tem lá o nome das pessoas que trabalharam, né? E se você clicar no nome de uma pessoa, vai abrir uma página desta pessoa. Em algumas delas eu consegui uma biografia, coloquei uma biografia, uma fotinho, e os trabalhos que ela fez que estão dentro do acervo. Então, eu procurei destacar dessa forma, eu vou mostrar daqui a pouquinho pra você ver. Depois eu fui avançando, começou a aparecer pra mim que amigos colecionavam recortes de jornal, né? Isso é muito comum, né? Eu sou um desse aí. Depois eu vou... Ah, então você pode ser um colaborador meu aqui, porque tem uma área voltada só pra artigos de jornal que o pessoal colecionou. Ah, pô, esse negócio tá interessante. Falei, vou colocar também, né? E a gente vai trabalhando dentro disso, publicando os boletins que, por exemplo, são esses aqui, ó. O Zodíaco, que foi um dos primeiros... Foi a primeira caixa que eu digitalizei, foi o Zodíaco. Pô, eu me apaixonei pra esse negócio. Você tá louco. O Zodíaco... Você tá joia daqui, ó. O Zodíaco é fantástico. O material técnico que tem dentro dessa publicação é um negócio que hoje em dia você não acha fácil. Você não acha fácil. Eu tô vendo aqui, ó, o boletim do CARD. O CARD foi meu primeiro grupo de astronomia. Como eu não achei o Seamiga, embora eu seja de Minas, né? Eu não... Na internet, eu não conseguia achar o Seamiga, achei o CARD. Numa revista, de um boletim, em alguma coisa que chegou na minha mão. Aí eu mandei uma carta pro CARD e fui admitido no CARD em 1983. E aí eu recebi esses boletins do CARD semanalmente lá. Mensalmente primeiro, depois dimestralmente, né? É. E o CARD eu tenho quase todo o arquivo deles. Eu fiz um trabalho muito forte com o CARD e eu tenho quase tudo do CARD. Falta muito pouca coisa do CARD. Então você vê, o Zodíaco, que era da Sociedade Brasileira dos Amigos da Astronomia, o Boletim, a Sociedade Brasileira dos Amigos da Astronomia, o Observatório Flamarion, do Nelson Travenich, que é aí de Matias Borba, o Boletim do Cagela, do Rio, o Argos, que é do Observatório do Capricórnio, no tempo que o Jânio Colina era vivo, o Boletim da Antiga AAA de São Paulo, isso na década de 50 do século passado. Você tem o Selene, a Sociedade Interplanetária Brasileira, que era também lá de... Então você vê, a gente começa a achar coisas imateriais, aí você começa a ler, porque quando eu ia digitalizando, não tinha jeito, eu ia lendo, eu ia lendo, eu ia lendo, eu ia lendo, e quanto mais eu lia, melhor ficava. E aí você fala, não, eu vou continuar, eu vou continuar, esse negócio está muito bom, esse negócio está bom. Imagina. É. Cara, eu não faço nem ideia de quantas páginas eu digitalizei. deve ir para mais de 20 mil páginas, eu já estou digitalizado, eu não tenho ideia, mas você vai começando a ver, você descobre cada coisa bacana que tem. Esses camaradas do Zodíaco, lá de 1950, da Antiga AAA, foi do tempo que você não tinha nada aqui no Brasil, nada, nem conhecimento, não tinha matéria técnica, não tinha informação, não tinha nada. Esses caras que começaram isso, eles foram os pioneiros. E são aqueles caras que entraram na floresta com o facão e foram abrindo o caminho. Abrindo a trilha, é. É. Então a gente tem que reconhecer esse tipo de coisa que esse pessoal mais antigo fez. A gente tem que lembrar disso, reconhecer e buscar dentro dos boletins, como eu falei uma vez lá no Enarcio de Natal, que eu estava lá no Enarcio dando uma palestra lá, falando sobre isso, eu falei para os grupos jovens que estavam lá, para os grupos que estavam lá representados, eu falei, gente, vocês querem aprender astronomia? Começa a ler os boletins do que estão lá no acervo. Vocês vão aprender o que é, todo o conceito, tudo, toda a conceituação de astronomia. Ou como fazer uma observação. O material já está lá, não precisa ficar pesquisando em sites que dão só uma... Hoje em dia está tão fácil pesquisar, mas a informação é muito vaga, não te dá um negócio muito preciso. É interessante, interessante desses boletins de falar para o pessoal que eles eram exatamente voltados para o pessoal que é astronomador, que praticava, então igual você falou, está ali, eu tenho um boletim, é um 42 Eridane, se não me engano. Esse eu também tenho. Tem uma matéria do Rubens Azevedo explicando como que observa TLPs na Lua. então assim, esse boletim, ele ainda é um material de consulta meu que de vez em quando eu cutuca ele lá e vejo. Bom, e se você quer aprender astronomia, está aí uma boa dica do Edivaldo, o acervo astronômico. Sabe uma outra boa dica? O curso de astronomia que tem aqui na descrição desse vídeo. Clica lá e vê um precinho, ó, baratinho. É conhecimento, é isso o conhecimento, conhecimento, conhecimento praticamente não envelhece. Sabe, tem muito conhecimento que não envelhece. Você pode, coisas que se aplicavam em 1950, você pode aplicar agora, é a mesma técnica. Sim. É a mesma técnica de observação. Então, isso é uma ideia do que a gente pode fazer com um acervo. Sem contar também que no acervo, eu já tive, eu tenho um amigo de Recife que ele usou o acervo para fazer a tese de mestrado dele. Olha que bacana. Você viu, ó, eu fiquei contente o dia que eu soube, sabe? Então é bacana esse tipo de coisa, né? E aí, você vai ver como é que nós estamos agora. Isso aqui é atualizado, que eu preparei para a apresentação de sábado, né? Eu comecei assim, com 52, associação. Olha só o que eu consegui resgatar daquele acervo inicial do Observatório de Campinas. 52 associações, já pensou? 52? Com 680 boletins digitalizados. E, por curiosidade, eu trabalhei 145 horas digitalizando. Eu tive a pachorra de contar, de marcar. Eu tenho, acredite se quiser, eu tenho tudo isso planilhado, tá? Tá certo. Tem que ter mesmo. Tudo isso. Agora, olha onde a gente chegou agora. Isso é atualizado agora, né? 115 associações representadas já. De 52 foi para 115. Já estou com 3.263 publicações, documentos só. Não sei mais quantas horas eu trabalhei, porque isso aí é incontável. Já foi para o espaço. Já. Em matéria de jornal, eu tenho 130 já, recorte de jornal colocado aqui. E destaquei 127 pessoas até agora. Então, sabe, eu estou tentando buscar um pouco de resgatar essas coisas, né? De mostrar para a comunidade o que é que a gente tem. sabe? Qual é o nosso passado? Porque um povo que não tem passado não tem futuro, cara. Incrível. É um resgate que, assim, eu acho que isso que você falou aí no começo, que todos, é uma preocupação de todo mundo que lida com a astronomia amadora. Ah, cadê fulano? Aquele cara que passou aqui, esses dias mesmo estava conversando com o Toninho, que já esteve com a gente aqui, o Antônio Campos, e a gente lembrando de um membro, de dois membros antigos do seu amigo, na verdade, e ninguém tem notícia. E pessoas atuantes, igual para o Zé Aparecido, que eu não sei se você chegou a conhecer, que foi um cara que ajudou demais na obra lá do Observatório Vicrota, trabalhou, ia para lá, o cara que estava sempre sorrindo, então, assim, e a gente não sabe, não sabe o que aconteceu, onde que essa pessoa está, e vários outros, e era muito comum a gente que era dentro, que fazia parte dos grupos de astronomia, às vezes escrever para o próprio boletim do nosso grupo, e com isso você está trazendo não só o resgate, mas também preservando a memória desses grupos. é um trabalho incrível. Esse é o objetivo, sabe, tem muito grupo, uma das coisas que me ajudou e ainda vai me incrementar, porque não dá tempo de fazer tudo, eu não consigo fazer tudo, o Saulo lá de Fortaleza, eles fizeram um censo de associações de astronomia no Brasil. Cara, é um trabalho insano que eles fizeram, e esse censo registrou quem já existiu e quem ainda existe na astronomia dos clubes, entendeu? Isso é uma coisa muito bacana, é a gente tentar agregar, eu ainda não consegui agregar os dois juntos no acervo, porque eu preciso mudar um pouco o formato do acervo para ele se tornar um pouquinho mais pesquisável, entendeu? Mas isso é um trabalho que eu tenho que fazer mais para frente, mas por enquanto ele está num formato um pouquinho simplificado que eu já vou mostrar agora. Então, os contatos, como é que você acessa lá? Você acessa dessa forma, acervastronomico.org Colocando isso, você já está dentro ou dentro do próprio Facebook, mas o Facebook eu não... Na verdade, eu não gosto muito não, eu só mantenho um pouquinho lá só para dizer que tem uma presença nas mídias, mas o acervastronomico.org é onde nós vamos acessar agora, eu vou mostrar para você como é que é a cara do projeto e vamos mostrar todas essas variantes que eu coloquei nele. Deixa eu só trocar aqui a tela. Então, essa é a tela, a página de abertura do site. É muito simples, você vê que eu procurei fazer de uma forma bem simples, que fui eu mesmo quem fiz. Eu gostaria já de ter feito de uma forma diferente, mas como você sabe, nesse nosso mundo amador de astronomia, tudo é feito de boa vontade, não tem como pagar porque a gente não tem dinheiro. A gente só gasta e nunca ganha nada. Então, eu dependo muito de ajuda. tive muitas promessas de ajuda, mas infelizmente nenhuma se concretizou para atualizar o site. Infelizmente, mas paciência, a gente vai levando. Um dia eu acerto. Não é problema não. então, essa página de abertura que vocês veem aqui, aqui, prova que fui eu que fiz aqui embaixo, né? E a gente tem aqui os botões aqui em cima onde a gente vai navegando, tá? Quando eu coloco aqui sobre nós, eu conto todo detalhadamente essa história de criação do site. tem tudo contadinho bonitinho aqui, os agradecimentos que eu faço para o Júlio Lobo que foi um cara que muito me incentivou, tá? E me ajudou bastante. Depois, eu tenho aqui a página do acervo onde eu entro no acervo propriamente de. Eu fiz aqui uma divisão que me pareceu um pouco mais lógica. Eu dividi por regiões do Brasil e por estados de cada região. E cada um, cada estado, eu coloco a associação correspondente, tá? E a cidade de onde ele se originava. Então, você vê que eu tenho do Maranhão, do Nordeste eu tenho muita coisa. O Nordeste sempre foi muito prolífico em clubes de astronomia, principalmente por causa do Rubens Azevedo, do Padre Poma. Eles trabalharam muito, muito, muito. Então, você vê de Alagoas, da Bahia, do Ceará, do Pernambuco, Paraíba, Piauí, e assim vai. E o Grande do Norte. Depois, no região centro-oeste é que eu tenho só o CASB de Brasília. Eu estou meio deficiente aí. Deve estar faltando. Eu não achei ainda o grupo de lá, o pessoal de lá. Depois a gente vem para a região sudeste, onde a gente tem mais clubes. de Espírito Santo, Minas Gerais. a GPA. GPA. Que bacana, viu? É. Fiz par dele também. Fiz par dele também? Está vendo? Só de baixo. A história do GPA é o seguinte, é porque era um grupo de dissidentes do Ciamig, né? E aí ficava... Tinha até uma certa rixazinha, né? E aí algumas pessoas, como eu, por exemplo, que transitava nos dois ambientes, né? Eu tinha muitos amigos do GPA, inclusive, o GPA foi fundado pelo Toledo, para quem não sabe, da aviação Cipó. Era o Toledo, o irmão deles. Não sei se você conhece o Toledo. E o Toledo era fabricante de telescópio. Então era muito louco, porque o Ciamig tinha ali o Bernardo, inclusive, como fabricante de telescópio, e o GPA também tinha o seu fabricante, que era o Toledo. Inclusive, o último espelho que o Toledo fabricou, ele me presenteou, estava em casa guardado. Ainda não virou um telescópio, não, um dia vai virar. Mas é isso. Só para ser sucinto aqui, aí um dia, a gente conversando, conversando, trouxemos o pessoal do GPA para o Ciamig, juntou, e ficou nisso aí. Ficaram muito tempo junto aí, virou Ciamig de novo. É, mas você vê, está aqui registrado, né? Que tinha o clube, né? Nossa, incrível. E aqui vem São Paulo, logicamente, onde tem mais, né? Legal demais, né? Astronomia. E quem não gosta, quem curte astronomia e não gosta de camisas astronômicas, como essa minha aqui, que é produzida pela ML Oficial Esporte da loja Nerd aos 50. Então, pessoal, já está o link aqui da loja. Corre lá para vocês conhecerem as nossas camisas. Tem, inclusive, uma camisa que está na promoção este mês, que é a camisa do PET da Apolo 11, porque nós estamos exatamente no aniversário da Apolo, né? 54 anos. Então, vai lá buscar o seu manto nerd. São Paulo, onde tem mais clubes, região sul também, a gente tem todos os estados representados, e tem alguma coisa aqui da América do Sul também, que chegou na minha mão um volume de informação muito grande, cara, que eu falei, pô, eu não posso desperdiçar. Não, eu vou botar aqui também. Eu falei, eu vou botar. Depois, aí eu comecei evoluindo, coloquei astronomia nas mídias sociais, onde eu começo a listar links e sites e blogs e essas coisas todas que estão nas mídias sociais. Depois, eu vim aqui na astronomia jornal que eu falei para você. Aí, depois, com 50 anos do projeto Apolo, eu criei uma parte, uma página, especificamente do projeto Apolo. Muito legal, porque eu resgatei um monte de coisa do projeto Apolo. depois eu coloquei artigos técnicos e curiosidades e dentro daquilo que eu pesquei dentro dos recortes que eu fiz, tinha muito artigo técnico e algumas curiosidades. E eu fui separando esse negócio todo. Aí, abri uma outra sessão com a revista de astronomia que foram publicadas nas bancas de jornal e a parte de ATM. ATM também. Eu fui pescando dentro do que eu já tinha selecionado muitos artigos de ATM, especificamente ATM. E tem muita coisa legal aqui, interessante, coisas de antigamente que hoje nem o pessoal faz mais direito. Mas, pela criatividade, é um negócio bem bacana, cara. E esse aqui, só para dar uma destacazinha, o projeto Apolo, é um negócio legal. Olha só. Esse aqui é a página. eu digitalizei nessa gravação. Você pode ouvir a gravação aqui. Você pode ouvir a gravação. E eu tenho a revista também, não sei se você deve ter ela digitalizada aí, mas eu tenho ela lá. Eu também. Tem aqui, Quer ver, ó. Aí você abre a revista. É que a revista é pesadona, cara. Essa revista, olha ela aqui, Ah, cara, incrível. Olha ela aqui, ó. Então, ela está toda aqui, ó. Eu digitalizei ela toda, todinha. É bacana, não? É. Então, você tem todos esses acessos, entendeu? Dentro do site. Pô, é um negócio que foi bem legal, sabe? Você tem tudo isso. Então, eu comecei a resgatar isso. Aí, aí, o que aconteceu? Eu vou pesquisando por aí, né? Então, aqui no Maas, no Museu Aberto de Astronomia, lá de Campinas, você conhece lá? Eu conheço. Sim, sim, eu estou até em contato com o Júnior aí para gravar com a gente aqui também. Então, eu vou lá sábado fazer essa palestra que vai ter um encontro lá. Então, lá... Você já fala com ele que você teve aqui que nós estamos guardando aí porque eu quero, na verdade, eu vou conversar com o pessoal do Júnior, mas eu estou querendo conversar com o pai dele também. Então, o Júnior eu conheço. E aqui, por exemplo, lá tem um monte de jornais, cara, tem um troço interessante, coisas que saíram nas bancas que você nunca tinha visto, cara. Olha só. Que legal, olha só. Negócio doido, cara, ó. Olha aí, ó. Vocês têm entendido tudo isso que saiu na mídia, nas bancas aqui do Brasil, teve uma pessoa que doou para eles esse material e está lá em exposição. Eu pedi autorização para eu poder digitalizar isso e trazer, entendeu? Sim. Porque senão ficava, sabe? Então, isso é uma parte, eu tenho até álbum de figurinha, cara, revista Cruzeiro, o áudio, esse negócio é muito doido, sabe? Esse negócio é muito doido. Aí, depois, voltando lá no acervo, vou mostrar aqui, por exemplo, uma página de um clube. só para, em homenagem a você, vamos fazer aqui do Se Amig. Essa é a página do Se Amig, está vendo? Então, cada grupo... Quando você clica na associação, já vai para o link da associação? Não, não, não vai para o link da associação. aqui é a página no acervo, né? É, tudo é dentro do acervo. Eu adotei eu adotei o seguinte critério, tá? Eu não puxo arquivos de links. Eu tenho o arquivo no acervo. É igual a biblioteca. Quantas edições, quantos volumes, ou quantas cópias do volume você tem? Então, você tem uma cópia no site da associação e tem uma cópia dentro do acervo. Então, você vai acessar a cópia dentro do acervo. Porque um link se perde, um site acaba, aí eu perco. A gente perde o registro. Não, não, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, você começou a falar que eu achei interessante, talvez você tenha isso aí também, seria interessante se tivesse aí a maneira ou uma lista de contatos para quem quer procurar uma associação encontrar, né? Deve ter, obviamente, alguma coisa. Não, você vai procurar uma associação nessa página de abertura aqui, tá? Então, aqui, todas as associações, as publicações estão aqui. Então, você vai acessar a página que eu criei dentro do acervo, tá? Isso, isso. Isso aqui é dentro do acervo, tá? Sim. E aqui dentro do acervo, o que eu tenho dentro do acervo? Para você, amigo, eu tenho essas publicações aqui. Eu tenho muito mais que eu já estive lá fazendo uma escavação lá, então eu já tenho bastante coisa aqui, mas não deu tempo de eu colocar ainda. Então, eu conto uma breve história do grupo, coloco o seu loginho aqui e coloco as publicações que você tem aqui. Você entendeu? Então, basicamente, é a maneira como eu represento todo o material que está no acervo por associações. Então, você vai na página, lá na página principal, na página acervo, você encontra, por exemplo, aqui, o Zodíaco. Tá aqui, o Zodíaco. Eu ainda não tenho o histórico do Zodíaco, preciso escrever, mas isso aqui são todas as publicações que estão no acervo. Se você quiser ver uma qualquer, é só clicar em cima dela que ela vai abrir como abriram as outras que eu mostrei aqui agora há pouco. Aí, você pode fazer o quê? Eu posso baixar, se quiser. Eu quero fazer uma pesquisa. Pô, tem um artigo legal aqui. Eu posso baixar. Então, você é livre para escolher exatamente o que você deseja fazer. Então, é só escolher o 42, ele, Dani, que você falou aqui. Sim. Então, é só você escolher a associação que você quer. Se ela não estiver representada aqui, aí é onde entra a colaboração. Se ela não estiver representada aqui e você tiver alguma coisa no seu arquivo pessoal e tiver vontade de me ceder, digitaliza aí e manda para mim que eu coloco aqui. Vou ficar extremamente feliz de receber colaborações porque aí eu vou para outra parte do site que é o seguinte. Quem são os meus colaboradores? Quem colaborou comigo até agora? está aqui, quem colaborou comigo eu coloco aqui todos os meus colaboradores com o que foi que ele... não importa se foi só um papelzinho uma coisinha de nada eu coloco aqui entendeu? Então, a gente vai colocando eu já estou bastante eu estou com 43 colaboradores aqui já então pessoas que me ajudaram e foram fazendo todos os trabalhos para mim até o rapaz que fez a digitalização daqueles disquinhos lá da Fados e Foss está aqui também então todo mundo que me ajudou eu faço questão de colocar aqui e dar um agradecimentozinho simplesinho mas um agradecimento olha, você me ajudou a gente é grato e só para dar uma destacada assim, um negócio interessante que aconteceu cara, isso foi no final do ano passado eu de repente recebo um e-mail no contato arroba servoastronomico.org em inglês mais um daqueles daqueles como chamam lá spam aquelas coisas todas querendo vender que eu ganhei não sei o que eu já ia apagar quando eu vi lá não sei o que observatório eu falei uai deixa eu dar uma lida eu abri o negócio eu falei não acredito que eu estou vendo um rapaz chamado Morgan Black do Observatório Naval a biblioteca do Observatório Naval dos Estados Unidos entrou em contato comigo dizendo que tinha publicações lá do Observatório Antares da Bahia e queria o meu endereço para me enviar o que é isso? estou te falando não acredito que eu estou vendo rapaz eu falei o que é isso? como é que esse cara ficou sabendo? aí eu mandei meu endereço para ele respondi o e-mail agradeci mandei o endereço e 15 dias depois chegou aqui um envelope chegou em casa um envelope com as publicações dele que ele que ele falou que tinha mandou para mim uma cartinha estou te enviando isso aqui porque ela vai para o lugar que ela deve estar aqui no Brasil então eu falei pô você acha que pode cara? quando é que estava na minha cabeça que ia aparecer um camarada do Observatório Naval dos Estados Unidos na biblioteca descobriu o meu site? como ele descobriu? como? até hoje eu não sei como é que esse cara descobriu e eu gozado cara que ele tinha lá olha como o cara organizado os caras tinham organizado lá ele sabia que aquilo era do Brasil mas no instante ele me mandou eu falei não acredito no que eu estou vendo eu não acredito aqui ó Observatório Naval a biblioteca do Observatório Naval dos Estados Unidos eu falei gente a gente não tem ideia do quanto a gente a gente o que a gente alcança sabe? é um negócio meio doido cara o negócio é meio doido isso aqui bom a internet de fato ela ainda assusta a gente com essas coisas né? é assusta mesmo deixa eu tirar essa barra preta aqui de cima que está me atrapalhando aí você vê como é que é agora vamos para a outra parte do site que é o que eu quis fazer esses destaques aqui ó esses destaques é aquilo que eu falei para você é onde eu estou prestando uma pequena homenagem às pessoas então aqui eu tenho o nome de todas as pessoas que eu separei artigos que em algum momento eles fizeram uma publicação aqui na internet em alguma em alguma em alguma revista algum alguma coisa olha só todo o povo que está aqui estou vendo aqui Cristóvão todo mundo por exemplo eu vou dar uma destacada num amigo aqui ó eu vou colocar aqui um outro que é bem mais conhecido não o Travenick não eu vou pôr o Gianni Colini Gianni Colini está aqui ó então o que que eu faço eu procuro colocar uma pequena biografia dele uma fotinho e aqui embaixo todos os artigos que eu que eu destaquei tudo que eu tenho aqui no site se você clicar aqui você vai ler o artigo direto por exemplo esse aqui Astronomia Moderna um, dois, três, quatro isso aqui foi publicado nesse nesse periódico aqui da AGG nesse ano aqui ele foi dividido em quatro partes aqui você pode olhar todas elas junto todas elas uma por na sequência esse aqui também então você veja isso além de ser uma pequena homenagem facilita a pesquisa do que que eu quero estudar eu já fiz um pré-resumo eu já dei uma uma resumida um pouco da da coisa então aqui olha quanta dica de observação olha quanta dica de observação o que fazer pra observar então já tá meio que mastigado um pouquinho pra você pesquisar entendeu você vai pesquisando tô me sentindo aqui quando eu tava com a astronomia no começo nossa pois é o dosismo aqui bateu vai dar vontade de chorar daqui a pouquinho não chora não quer ver por exemplo só mostrando aqui o Travinique também meu nome tá aqui em cima do Travinique meu nome tá aí em cima do Travinique peraí caramba agora a tela aqui essa coisa preta que ficou no lugar errado cadê Mário Lúcio Fontana Pena isso tá vendo ó ó eu achei esse aqui ó só que eu não tenho então você já tá olha só você já tá intimado você já tá intimado a mandar uma pequena biografia sua e uma fotinha pra gente pôr aqui nossa mas dá pra falar aqui mais não eu não te conhecia mas eu coloquei você aqui legal bacana demais então você fez esse artigo aqui na Rede Liada Minas em agosto de 1990 foi publicado então a gente pode clicar aqui ó e ele vai aparecer aqui na tela pra você ver olha aí que bacana olha só até o teu endereço aqui tá então eu tirei isso aqui desse boletim eu fiz um recorte PDF e criei um arquivo separado só pra isso tá e todo mundo tem da mesma forma tudo foi tudo foi feito da mesma forma tá não é que isso não foi combinado não 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 eu não conhecia o teu nome eu não conhecia o teu nome teu nome por completo mas por acaso você tá do lado do pertinho do Travenick aquilo foi por acaso você entendeu o que que eu quis fazer sim incrível incrível tô impressionado assim o Toninho tinha me falado muito desse seu trabalho o Edvaldo e eu sabia que era uma coisa de muita qualidade tudo eu andei dando rápida mas igual você falou a gente na correria eu cheguei até a olhar um pouquinho mas eu não tinha noção da dimensão desse trabalho eu tô tô encantado com isso aqui sinceramente eu tenho uma tem uma história bacana aqui que agora eu não me lembro do nome da moça lá do Carge né aí na lista do Carge né eu sempre colocava lá do acervo e o Carlos Aires também falou bastante do acervo tal né aí um dia uma moça que é do Carge tá na lista lá do WhatsApp falou pô será que tem um artigozinho que eu escrevi lá não sei quando do passado tal não sei o que não sei o que será que tá lá será que não tá era eu peguei o nome dela pesquisei e tava tava aí eu mandei pra ela ó tá sim você coloca você faz o seguinte eu mandei o link pra ela só daquela paginazinha eu falei pra ela olha eu precisava de uma pequena biografia sua e uma fotinha você manda pra mim aí ela mandou rapaz o que ela ficou feliz ó mas você tá doida o que a moça ficou feliz eu agora não lembro o nome dela certinho mas o que ela ficou feliz de saber que aquele artigozinho que ela fez um só só um que publicou lá no Carge isso sei lá quando foi 1980 e pouco e ela hoje mora nos Estados Unidos ela ficou tão feliz cara pô você precisa de ver a alegria mas isso é o que satisfaz o observador amador cara é um reconhecimentozinho sabe ser lembrado basicamente é isso e quando eu fiz isso pra aquela moça pô ela ficou tão contente cara e eu fiquei mais contente que ela até né eu fiquei até mais contente que ela e você vê olha quanta gente que eu tenho aqui cara quanta gente que eu tenho aqui é e muita gente aí que de fato é a história da astronomia brasileira né sim sim muita gente que é a história da astronomia e a gente precisa contar um pouco das histórias sabe basicamente aqui foi o seguinte o que tem aqui tudo isso aqui é um grande amigo meu muito amigo meu Federico Funari isso esse cara eu faço questão de falar dele porque é um cara que eu admiro sabe um cara que eu admiro ele é aqui de São Paulo ele trabalhou junto na Réa por muitos e muitos anos é olha esse é um cara que eu tenho uma admiração muito grande por ele eu um respeito que você não faz ideia viu cara então eu tenho que destacar ele também então tudo que tá aqui são artigos que esse pessoal produziu não somente fazendo uma tradução o que era tradução de revistas eu meio que não fiz não coloquei aqui mas isso são mais artigos autorais entendeu coisas autorais o que se fosse pegar com aí ficava meio não é bem um trabalho autoral entendeu mas ainda aquilo que eu falei isso é um trabalho em construção isso tudo ainda demanda muita pesquisa dentro desse site eu não fiz nada de pesquisa eu fiz só um pedacinho da pesquisa entendeu mas vamos lá e depois tem a última sessão aqui que é a da UBA agora que a UBA voltou eu tava publicando os boletins da UBA fazendo o lançamento dos boletins da UBA né agora a UBA tem uma página própria e eu não não tô fazendo mais o lançamento né mas eu vou colocar aqui o boletim da UBA os boletins Ouranos e a gente vai mantendo se mantendo atualizado né bom basicamente é Mário o meu trabalho é isso você entendeu basicamente o meu trabalho é isso só isso né brincadeira só isso é você tá louco eu vou falar pra você quando eu consigo por exemplo eu fui no Ciamiga minha primeira visita do Ciamiga agora quando foi aqui alguns meses atrás eu trouxe aqui pra casa um monte de coisa pra digitalizar que você não faz ideia aí digitalizei tudo devolvi e aí eu tenho todo um trabalho de preparação do arquivo pra poder pra poder publicar né e ainda não deu tempo eu tô com mais ou menos uns 200 arquivos pra publicar olha só que incrível do Ciamiga pois é isso é um negócio eu tava falando pra você lá mais cedo que eu tinha essa mania de recortar jornal né então eu me identifico muito com esse trabalho porque o que que acontece na época que eu comecei com astronomia a gente não tinha internet né era raro de você conseguir alguma coisa de publicação de coisa assim sim e tinha um tio meu que assinava todos os jornais porque ele era jornalista e aí todo dia ele recebia ali o Globo Folha de São Paulo todos os jornais assim eu esperava ele ler depois eu corria lá e falava seu tio tem aí de astronomia aí ele me dava as páginas de astronomia e aquilo foi juntando um bolo lá em casa eu falei assim gente eu preciso de organizar aí comprei aquelas pastas com plástico a última vez que eu vi lá eu tinha cinco volumes delas né tem coisa do Arca da Velha tem os meus boletins de astronomia do Seamig das entidades que eu recebia né mas tem lá por exemplo a época do Halley por exemplo que teve muita matéria muita coisa tá tudo documentado lá eu vou passar esse material todo pra você aí porque tem muita coisa né tem muita coisa agradeço agradeço eu vou eu tô semana sim semana não eu tô em BH é só a gente combinar que a gente se encontra lá de algum local você me empresta e depois eu te devolvo com certeza juro pra você juro que eu devolvo tá não você é muito bem recomendado astrônomo não tem astrônomo ruim não gente astrônomo todo mundo é gente boa eu falo que se o mundo tivesse mais astrônomo eu falo que se o mundo tivesse mais astrônomo Edivaldo ia ser tudo muito diferente viu que a astrônomia é um negócio assim as pessoas são solidárias as pessoas se aproximam as pessoas fazem amizade trabalham junto e astrônomo amador sabe trabalhar em equipe incrível isso é é a maneira que a gente tem de suprir as deficiências que a gente tinha muito tempo sempre teve na informação na difusão do conhecimento na formação de de um astrônomo porque hoje em dia o cara vai escola você não tem matéria na escola sobre astronomia você são muito poucas as escolas que tem muito poucas por acaso eu tô aqui perto de uma aqui no meio do mato aqui na zona rural que tem astronomia na sexta no sexto ano olha que bacana é é por incrível que pareça cara então eu pretendo desenvolver um trabalho trabalho com eles mas são muito poucos muito poucos então a maneira que o que o os interessados por astronomia tem de aprender é se juntando em grupos em clubes e buscando um ajudar o outro é aquilo que eu falei lá pro naquela convenção lá naquele enaste falei se um não ajudar o outro não tem jeito um ajuda o outro é a única maneira que você tem de aprender desse meio porque a informação não é fácil de conseguir não há formação acadêmica nem pra professores até pra professor coitado os caras sofrem muito eles sofrem muito pra se formar pra poder ensinar alguma coisa essa é uma deficiência que a gente tem e é muito ruim é verdade infelizmente nosso tempo aqui se esgotou eu sempre falo isso aqui todo programa eu falo a mesma coisa a gente podia ficar aqui até amanhã falando disso e podia o pessoal que é astronomador sabe disso com relação eu queria destacar dessa questão que você falou da matéria de astronomia nas escolas e tudo existe uma petição pública que foi encaminhada pelo Berg Lima que é lá da Paraíba e que faz um trabalho incrível social também ele é diretor de um presídio e ele ensinou os detentos lá os internos a construir telescópio eles fazem os telescópios e doam para as escolas públicas é um trabalho incrível e o Berg entrou você viu o Berg entrou com a petição agora é uma baixa assinata colhendo assinaturas para que seja obrigatório a disciplina de astronomia nas escolas públicas eu acho muito válido para você já vou deixar também no link desse vídeo todo mundo assinar isso aí dentro do possível também acho é incrível Edvaldo e te agradecer muito pela paciência pela colaboração foi programa incrível pegou o nerd na curva porque eu assustei te assustou ver o seu nome lá bacana demais e assim te agradecer e elogiar porque esse trabalho que você faz é isso que eu falo a gente precisa de pessoas assim no país como você como o Berg como tantos outros né o Cristóvão o Nuno Cunha que é meu amigo que é astrônomo também tantos outros que já passaram aqui por esse programa e estão sempre aqui com a gente para a gente ter de fato astronomia no Brasil e um ensino de qualidade e preservar as nossas raízes parabéns pelo trabalho obrigado Mario eu agradeço a oportunidade de estar divulgando meu trabalho mais uma vez e eu vou continuar andando pelo Brasil onde eu puder vou resgatar o que eu puder já consegui bastante coisa e eu acho que ainda tem muito ainda para resgatar eu acho que ainda eu nem eu arranhei só um pouco a superfície deve ter mais coisas aí que eu ainda não achei de vez em quando eu tenho algumas surpresas boas bacanas e eu acho que como eu tenho essa surpresa de vez em quando eu acho que ainda tem muito ainda para eu para eu achar mas eu vou à medida que eu vou podendo dentro da minha capacidade eu vou eu vou resgatando e vou colocando para a comunidade para aproveitar e estudar e sei lá fazer o que quiser com esse acervo esse acervo é aquilo que eu falei eu fiz uma pequena análise dele muito superficial tem que ser analisado a fundo por pesquisadores sabe pessoas que se interessam em fazer pesquisa nesse material produzir algum trabalho algum artigo sei lá tem muita coisa para achar eu olhei só por um ângulo nesse tudo que eu fiz mas tem muita coisa por isso que eu basicamente coloco o material em bruto para que cada um escolha exatamente a área de pesquisa que queira se avançar se eu colocasse material tudo separado já seria muito tendencioso e isso não é o que eu pretendo o material está em bruto para que cada um escolha aquela área que quer olhar isso aí incrível valeu incrível bom então mais uma vez eu quero agradecer para lá para o pessoal eu avisei que esse programa aqui prosa de nerd é só nerd raiz você está pagando para ver e está vindo aí então isso aí pessoal semana que vem tem mais aí só antes de encerrar com você Edvaldo falar que o nosso canal está à sua disposição se tiver novidade aí comunique aqui para a gente que nós vamos bater mais um papo aqui vai ser um prazer pode deixar comigo então está joia pessoal um grande abraço a você que é espaçonauta que acompanha o canal até o próximo bom se você é espaçonauta de carteirinha e curte o nosso trabalho aqui que tal associar-se ao nosso clube de membros a partir de R$ 4,99 você vai receber benefícios incríveis e também vai ajudar na manutenção aqui do canal então está esperando o que? clique aqui no botão seja membro e analise as propostas a que mais se encaixa aí com o seu perfil R$ 4,99 R$ 4,99 R$ 5,99 R$ 6,99 Legenda por Sônia Ruberti